Rorpeto, Almeida, Rorpeto, Almeida Bota o fuzil pra cantar, tapum Bota pra cantar, papum Bota pra cantar, tapum Tô querendo mais de um momento com o Alexandre Tô querendo mais de um momento com o Alexandre Tô querendo mais de um momento com o Alexandre Tô querendo mais de um momento com o Alexandre Tô querendo mais de um momento com o Alexandre 7MNNNNNNNNHH Ah, isso tudo vai me dar pra eu enxergo